Oh, São Paulo, lugar do café, todo mundo... Deixa eu ler! Deixa eu ler! Estúdio PC. Melhor preço. Melhor atendimento. Vagô! Mundo! Tá, tá, tá! Tá, tá, tá! Olha, Cris, vai começar, hein? Eu já escolhi animal, tô preparado, hein? Eu também escolhi, mas eu não vou ser animal, tenho certeza. Eu tô começando a achar que esse jogo é uma partida, você é animal? É, eu não fui animal, velho. Então, não falei? Porque... É raro quando eu cair nós dois como animal. Sim, é extremamente raro. Vou ficar aqui no chão. A must impossible. É, porque eu não sou animal. Tem um cara aqui que é uma melancia, velho. Toda verdona. E tá tirando. Eu não sei o que o povo tem, velho, nesse lobby. Enquanto o povo tá esperando os animais se esconderem, todo mundo fica atacando flecha, velho. É. Caçando flecha à toa. Um, dois, empolgado. Ok, alguém apanhou aqui, velho. Opa! Quem tá aqui dentro? Caraca, velho! Como é que o gato foi isso aqui? A galinha não vai. Opa! Ah, é, vagabundo? Então, vem cá. Você acha que eu não tô te vendo, né? Você acha que eu não tô te vendo, né, cachorro? Você é um cachorro! Não é um gato, na verdade. Ai, meu Deus. Matei, um vagabundo roubou minha morte. Eu que fiz todos os hits aqui. Ok. Isso. Roubaram minha morte aqui. Beleza. Beleza. Essa galinha é estratégica. Segurando já esse negócio aqui. Olha, tem um cavalinho aqui. Nada de cavalo. Olha, outro cavalo aqui. O que é isso aqui, velho? Ô, porco! Ô, porco! Ô, porco! Me derrubou! Vai morrer de flechada, então. Morreu! Otário! Matei o cara na flecha, velho. Na flecha? Caraca. Ele me derrubou, velho. Eu tava alto. Eu mandei duas flechadas, ele morreu. Esse porco aqui dentro da água, velho. Tem um porco tomando banho ali, Chris. Ah, esse lugar aqui é bom até agora. Quer dizer, até agora. Foi pego. Olha. Aqui, vem cá, vou cá. Não! A minha vida não recupera também, não, velho. Agora que eu vi. Morre. Vai me matar, velho! Matei. Caraca. A vida não recupera, Chris. Uma flechada que eu tomar, eu morro. Ai! Chris, eu nunca morri sendo secret. Eu tô quase matando dois caras. Não. Eu não tô quase matando dois caras. Vou morrer pra dois caras. Opa, cachorrinho. Não, não. Não, não, não. Vai matar, velho. Morreu. Caraca, um coração, velho. Eu morri. Caraca. Ai, eu tô vendo alguma coisa correndo lá. O que é aquilo? Uma vaca. Vamos interceptar a vaca pelo outro lado. Descobri uma parada nova aqui, hein. Será? O que? Caraca. Não, não é não, velho. Não é possível. Calma, flecha. Ah, caraca. Achei que era um cara, velho. Falei, pergunto. Sobre o bug ali do século. Entrou muita gente onde eu tava, velho. Três caras, sim. Eu ia ganhar, velho. Tava quase matando o cara. Aí o outro veio ajudar. Aí o outro também. Só que tem um problema, Chris. A vida não recupera da gente também, não. Você sabe, né? Eu tô com um coração. Uma pancada que eu tomar... GG. Sim? Então, é legal. Legal mesmo, velho. Da hora. Não é bom quando é... O Raider. Eu não gosto, não. Aquela ovelha aí tá muito suspeita. Ô, senhor ovelha. Olhando aqui. Não tem ninguém aqui. Tem que olhar nas celas. Ô, porco. Vem aqui, porco. Onde que fica o... O estábulo, sabe? Tem que olhar em cada quartinho. Porque esse vagabundo aqui... Achei um. Escondidinho. Eu já escondi aqui, cara. Você acha que eu não sei desse lugar? Ai, meu Deus. Você acha que eu não sei? Tava me dando bem aqui. Apareceu muito cara na minha frente. Pô, velho. O cara conseguiu dar um olé, velho. Tentei acertar flecha, mas não consegui matar ele. Aí, vem aqui, porco. Vem aqui, porco. Eu faço todo o trabalho... Pro cara ir lá e roubar a minha morte. Ah. Eu tô muito matador, Cris. Eu matei um monte de gente. Pô, eu também ia matar um cara aqui, mas aí... Eu tô perseguindo o cara cinco... Cinco voltas no negócio, aí o vagabundo vem e mata. Sacanagem. Quando o cara tá muito longe, eu começo a tacar a flecha, velho. Eu sei que eu não vou conseguir alcançar. Ah, mas... Se os animais têm mais velocidade, sei lá, velho. Fui correndo eternamente e nunca alcança. Aí, você vai lá, acerta uma espadada, você dá um lockback nele. Ele fica mais longe ainda. Ó o Cris aqui. Oi, Cris. Oi, Jean. Tá bom? É, bom. O que você tá fazendo aqui, Cris? Eu tô correndo alguns animais. Ah, eu tava aqui, é... Cuidando das vacas, sabe? Cuidando das vacas? Sim. Vou ajudar a cuidar delas aqui, ó. Pronto. O Cris é... Faz abate. O Cris é dono de um frigorífico. E eu sou dono de uma... Como é que chama? Leiteira? Não é leiteira. Como é que chama, velho? Tem um nome certo para onde ficam os leites. Sei lá. Tem nome disso aí, é? Tem. Fábrica de leite. Não é fábrica de leite, não. Tem um nome certo. Hum... Minas Gerais. Que à toa, é? Não é o nome? Não, não, Cris. Fogabundo. Oh, Minas Gerais. Quem a conhece, não esquece, jamais. Sério? Sabe o quê? É o hino? O hino do estado. Sério? Eu acho que é assim. Meu Deus do céu. Já é tão mineiro que tem até hino. Pô, na escola cantava esse treco, velho. Aqui em São Paulo não tem essa viadagem, não. E em São Paulo é assim? Oh, São Paulo. Lugar do café. Todo mundo... Tem chulé! Tem chulé! Todo mundo sabe andar de carro... E a pé! A pé! Tantã! Tantã! Acho que é assim o hino de São Paulo, não? É, eu acho que é isso mesmo. É verídico isso. Parece verídico. É, eu acho que é isso mesmo. 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 Obrigado.